Tive a oportunidade de conhecer a realidade do Estado, visitei e conheci pessoas, conversei com lideranças, com prefeito, visitei em loco diversas obras que o governo do Estado está executando pela Paraíba fora e quero aproveitar esse momento para agradecer a Deus essa oportunidade ímpar na minha vida, agradecer ao povo da Paraíba que me fez deputado, aos companheiros deputados que me fizeram presidente e ao governador Ricardo por esse gesto me dá essa oportunidade de passar alguns dias como governador da Paraíba. É preciso que cada um entenda que a atividade parlamentar não se resume só à Assembleia. Eu vi algumas críticas que foram feitas pelo fato de alguns deputados estarem visitando obras. A função do deputado é essa mesmo, é visitar obras, é inspecionar obras, é fiscalizar obras, isso é função do deputado, é até uma função muito própria do deputado. A atividade parlamentar não se resume só à Assembleia, o deputado é deputado e está a serviço do povo de domingo a domingo. A pauta é trabalhar em prol da nossa Assembleia. Irei fazer uma visita ao presidente da Assembleia no Pernambuco, irei visitar a casa, a LPE, e também irei discutir alguns programas que lá existem para que a gente possa adequar aqui na nossa Paraíba, como por exemplo a nossa Previdência. Lá tem uma Previdência e eu vou analisar, vou ver como é a Previdência lá dos deputados para ver se a gente pode adequar a nossa realidade. Eu procurarei honrar o cargo e toda a minha vida, obedecendo a agenda que o governador deixou, fazendo funcionar normalmente a máquina administrativa, seguindo o exemplo do presidente da Assembleia, o deputado Galdino, visitando obras, tocando as obras e fazendo algumas visitas de cortesia, como ao Lar da Providência, ao Assi Bispo da Paraíba e outras que estão na nossa agenda. A avaliação que faço é muito positiva, daí porque é a grande responsabilidade de quem assume o governo. Há praticamente uma obra em cada região do Estado da Paraíba. Escolas técnicas, adutoras, açudes, conjuntos residenciais, hospitais, e tudo isso são obras que o governo do Estado está implantando na Paraíba e é uma responsabilidade muito maior para quem assume o governo, tocar, não deixar com que essas obras parem um dia. Eu pretendo também fazer uma visita à minha terra, à cidade de Mamanguape, que já deu vários governadores do Estado, muitos assumiram como eu, por um tempo mais limitado, mas que passaram pelo Palácio da Redenção. E lá em Mamanguape há duas obras magníficas do governo do Estado. Uma escola técnica, já que eu sou um fã, um idealista da educação. Sem educação, nenhum país terá desenvolvimento. E lá tem uma escola técnica, de grande porte, e também um hospital de trauma. Eu pretendo conhecer mais de perto, inclusive, essas obras. A agenda de hoje, eu tenho, logo depois dessa entrevista, uma agenda marcada com o prefeito Tiago Pessoa, da cidade de Umbuzeiro. Estamos comemorando o Sesc Centenário, de nascimento do grande presidente, o maior de todos os paraibanos, que foi a Pitás Pessoa. Foi o único brasileiro que ocupou os três poderes da República Federativa do Brasil. E estivemos, no dia 17, em Umbuzeiro, homenageando a Pitássio. E hoje vou receber o prefeito daquela cidade, Tiago Pessoa, na condição de governador. Tchau!